Música Vista Gaúcha, um dos cinco menores municípios gaúchos, recebeu um milhão e meio através do Badesul. O dinheiro vai ser aplicado na instalação de uma indústria de beneficiamento do leite. São 1.128 famílias de 24 municípios, mostrando a transformação da economia de um município através da geração de emprego, de renda, com o apoio indiscutível, exemplar do governo do estado através do Badesul. Vista Gaúcha é uma das 15 prefeituras que receberam recursos do estado no valor total de 11 milhões e 100 mil reais para obras de infraestrutura urbana, industrial, compra de máquinas e equipamentos e reformas em prédios públicos. Nós colecionamos aí histórias extremamente interessantes de municípios que fizeram investimentos, que com isso melhoraram a qualidade de vida da sua população, em muitos casos reduzindo custos, reduzindo custeio, o que permite que eles possam investir em outras áreas. Distribuindo no território um conjunto de recursos para melhorar o desempenho da economia, para melhorar a qualidade de vida na cidade e para dar recursos para as prefeituras se equiparem, inclusive, para enfrentar os seus problemas. Isso é distribuição de renda via políticas públicas, via políticas estatais. Também foi lançado um edital de 6 milhões de reais do programa RS Mais Digital Cidades, voltado à inclusão digital em municípios com até 50 mil habitantes. Obrigado por assistir.